Segundo, não tem palavras, a não ser o conforto de Deus para as famílias que perderam os seus filhos nesse momento tão trágico. E informações que a gente tem, que são todos filhos únicos, né, secretário? Então, um desafio gigantesco e enorme para cada um, alguns até servidores municipais. E talvez para a gente poder iniciar com tranquilidade, eu queria fazer uma proposta que a gente faça um minuto de silêncio em memória e em solidariedade a cada uma dessas famílias.